Einstein, Einstein, Einstein Esse foi um cara muito louco Que disse que queria mais um pouco Pôs a sua língua para fora Depois quis tirar fotografia Nesse país onde nada é relativo Dando em gravata é o grande perigo Os imigrantes já não chegam de tamancos Mas faculdade ainda é coisa de branco Vou dar risada para não chorar Os estrangeiros roubam como se o lugar E fosse acabar amanhã Einstein, Einstein, Einstein Esse foi um cara muito louco Que disse que queria mais um pouco Pôs a sua língua para fora Depois quis tirar fotografia Pôs a sua língua para fora Para não chorar Os estrangeiros roubam como se o lugar E fosse acabar amanhã Tchau 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 Tchau